Oi, só um minutinho, você já vai ver o vídeo do seu móvel. Você sabia que aqui na Pontenha é possível ganhar dinheiro indicando imóvel para a venda ou para a locação? Venha conhecer mais a nossa campanha Pontei Ganhei, o link está aqui na descrição e aqui na Pontenha é assim, você indica e ganha. Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias, hoje eu venho apresentar para vocês esse apartamento. Dá uma olhada aqui bacana, apartamento bem espaçoso, bem iluminado. Bem ventilado também, ele fica no último andar, então a ventilação aqui é top. A sala é bacana, aqui ao lado temos o quarto. O quarto também é bem amplo. O apartamento também tem uma ótima localização, ele fica localizado aqui no Boa Vista, bem próximo ao mercado, ponto de ônibus, escolas, a UPA também é bem próxima. O bairro é bem completo, pessoal, vale a pena vir conferir. O tamanho dos quartos são bacanas. Aqui de frente temos o banheiro. O banheiro aqui é completo, com box. Bem importante, a decoração do banheiro também ficou show. Bom, e aqui por último temos a cozinha. Cozinha também, bem iluminada. Ao lado temos a área de serviços. Pessoal, o apartamento aqui é top, o preço é bem acessível, o barro é bacana. Não perca essa, hein? Bom, e é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e para mais informações, entre no nosso site e agende uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais.